Recebi a doação desta cadeira de praia, que estava quebrada, de um amigo. E vou trazer novamente à vida, através da reciclagem, este utilitário que iria ao lixo. Para fazer o conserto, vou utilizar um cano de piscina e alguns arrebites. Cortei dois pedaços do cano de piscina com 17 centímetros. Amassei 3 centímetros no centro e fiz 3 furos. Um para o arrebite central, que é original da cadeira. E dois furos para fixar as duas partes de alumínio que irão formar o pé da cadeira. Observem amigos, que uma destas peças já fixei na cadeira através do arrebite central, que como disse, é original da cadeira. Para fixar o cano de alumínio na cadeira, é bem simples. Vou cortar o arrebite para retirá-lo. Agora, vou fazer um furo no centro do arrebite. E agora, vou fazer um furo no centro do arrebite. E usar nossa bigorna caseira para fixar o cano de piscina. Como já fiz em uma das pernas da cadeira, vou retirar esta parte danificada na mesma medida. E por fim, vou introduzir o pé da cadeira na peça. A peça que foi feita com o cano de piscina e arrebitar para fixar. A peça que foi feita com o cano de piscina e arrebite. Ficou joia a recuperação que fizemos na cadeira de praia? Quem gostou de nosso vídeo, deixe o seu joinha. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber nossos novos vídeos.